Oi gente, seja muito bem-vindo a mais um vídeo por aqui, o vídeo de hoje é um vídeo de comprinhas, é gente, consegui ir no centrinho do meu bairro e aproveitei que eu tinha que ir dar umas ajeitadas, né, nos badeixos, aproveitei, dei uma olhadinha rapidinha nas lojas, confesso pra vocês que eu achei muita coisa interessante de Páscoa e eu acredito que esse vídeo não dê pra vocês, não vai subir antes da Páscoa, vocês devem ver depois da Páscoa. Mas eu espero que vocês consigam encontrar essas coisas que eu comprei de Páscoa, não foi muita coisa temática, mas vi uma coisa lá que me chamou a atenção, mas o dinheiro tinha acabado, então não deu pra trazer, espero que quando eu voltar que eu consiga comprar, também era temática, era do tema de Páscoa, mas chega de mais delongas, porque eu adoro esses vídeos de comprinhas, não sei se vocês comentem aí embaixo se vocês também gostam desses conteúdos, assim, de comprinhas, porque eu adoro acompanhar, gente, porque aí eu tenho uma noção se eu paguei caro, se aqui no meu bairro tá caro, então acho que vale muito a pena a gente dar uma olhadinha nesses vídeos só pra, que a gente às vezes não encontre, né, a mesma mercadoria, mas a gente encontra uma similar, uma parecida, a gente quer avaliar aí o preço, mas vamos lá, que eu vou começar pelo Amigão, gente, que eu acho que foi a maior compra que eu fiz foi no Amigão, mas maior não, né, porque eu não comprei muita coisa não. É, encontrei essa meleira da Ulf, gente do céu, ela é super complicada de encontrar, né, e quando a gente encontra ela é pelo olho da morte, tinha a meleira e tinha o açucareiro, mas como eu já tenho uma meleira, então resolvi trazer o... Desculpa, eu tenho os dois, né, eu tenho uma meleira e tenho um açucareiro, só que eu achei a meleira que serve pra utilizar como açucareiro também, então resolvi trazer, né, porque aí eu posso utilizar a meleira, apesar que ela não tem muita diferença na hora, tem essa florzinha aqui, ó, essa abelhinha, tá vendo? É uma coisa bem básica mesmo da outra, o que faz a diferença é esse, essas bolinhas, né, dela, que é a marca registrada dela, e aqui eu posso colocar a colherzinha, então achei que valeu super a pena, é, tava R$25,00 todas as duas, tanto faz uma e outra, continuando na linha da Ulf, né, mas eu acho que é, é, é também da Ulf, é porque tava sem caixinha, por isso que eu tô, não sei se é, mas já tá bem aqui o logo deles, pra vocês verem, olha. Ulf, é, tava R$6,00 esse bolzinho, tinha o menorzinho, esse daqui é um pouquinho maior, é assim, cabe na palma da minha mão, gente, eu não sou muito grande não, não tenho 1,61m, mas ele é grandinho, dá até pra fazer uma sopinha, colocar uns pãezinhos, pãezinhos, eu vim fazendo dois, pelo valor eu acho que valeu super a pena, e esse daqui, ó, é o coraçãozinho, não, nem é o coraçãozinho, então, desculpa, eu pensei que eu ia, eu tinha que tirar o coraçãozinho, mas eu não fiz, é, esse aqui também é um, tipo, um bolzinho, é um pratinho, mini pratinho, também é da Ulf, mas tem o coraçãozinho lá, o coraçãozinho, tá, R$5,00 o coraçãozinho, tá, esse daqui tá R$6,00 cada um, mas eu acho que valeu super a pena, ele, então, eu coloquei assim, dá pra ver, que aí tanto dá pra servir assim, como uma molheira, né, e colocar, assim, como uma entradinha, né, pra servir uma sopinha, enfim, dá pra colocar assim, como você também pode servir separado, também é da Ulf, né, então, acho que valeu super a pena. Continuando lá, gente, tinha esses, opa, tinha esses guardanapos, que tinha cinza, é, cinza verde, gente, não repara pra pôr, não, cinza verde tem mais uma cor lá, sabe, agora eu esqueci, e vem duas unidades, tava R$20,00, saiu por R$10,00 cada um, né, achei que valeu super a pena, é, R$20,00 tá valendo, né, a pena, achei que seria um ótimo investimento, e eu não tinha essa cor, então, acabei trazendo, dois, um é só, um é meu, e dois são da Bruna, acabei trazendo, mas aí, aqui ela, me deu o dinheiro, mas é dela, e lá eu encontrei esse super achadinho, gente, eu espero que quando eu volte, eu encontre mais, que eu vim trazendo até todas as unidades que tinha lá, e eu já vim namorando há muito tempo, porque quando eu fui em Santa Cruz, tinha dele, só que era na cor amarelo, com, vou falar rápido, porque o fogo passou na minha cabeça, cenoura, mas é, sabe, aquela cor, gente, sumiu a cor, e a cor que minha filha adora, a coral, era amarelo com coral, aí eu trouxe quatro, é, quatro pacotinhos, cada pacotinho vem com duas unidades, e sabe quanto que eu paguei, gente, R$2,99, eu ia falar R$2,99, R$2,99, R$3,00, né, por cada saquinho, então, achei que valeu super a pena, minha filha até falou, mãe, me vende um, porque você vai ficar com um jogo de oito lugares, quase meu, minha mesa não serve, né, não atende a outro lugar, eu atende seis, ela falou, pra mim vai servir dois, que eu vou poder utilizar no dia a dia, então, com certeza, um vai ser dentro, quando eu ficar com meus, meu pacotinho mesmo, que vai ser de seis lugares, mas por R$3,00, acho que valeu super a pena, e lá eu encontrei, epa, lá eu encontrei, esse guardanapo aqui, gente, que eu achei super bonito, essa comprinha não foi minha, tá, eu trouxe, mas não foi minha, e também tinha, aqui, olha, eu falei que tinha outras cores, que faz cinza, que é da minha filha, ela pediu pra trazer, então, ela acabou pedindo um jogo que ela já tem, se eu não me engano, ela tem um jogo cinza de dois lugares, que é pro dia a dia dela, aí ela falou, não, mãe, o guardanapo atende perfeitamente, não, mas que vem duas unidades, então, eu acabei de trazer, e esse guardanapo aqui, de papel, que se eu não me engano, eu tô com muita dúvida, eu não sei se eu paguei R$10,00, eu não sei se eu paguei R$8,00, eu não lembro, e eu joguei a notinha, mas, como eu falei, não é minha, as comprinhas, é da minha filha, tanto esse, tanto esse, e aquele jogo americano, ele também vai acabar com o preço, e esses aqui também, eu achei super bonito, aí o que que aconteceu, é, ela tava em Santa Cruz, aí ela encontrou, gente, essa capa, eu vim trazer até pra vocês, pra vocês verem, porque aqui na Importa Mania, daqui de Campo Grande, também tem, mas aí, eu não cheguei a tempo, mas eu resolvi trazer pra vocês esse mês, ela tava em Santa Cruz, e ela viu na Importa Mania, essa capinha de almofada, gente, tinha cada cor linda, 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 tava R$15,00 cada uma, aí ela resolveu trazer, quando ela chegou em casa e me mostrou, eu falei, nossa, que linda, eu quero, vai a tempo de eu comprar, só que, como eu falei, né, eu demorei um pouquinho aí, quando eu cheguei lá, não tinha, mas a menina falou que tava chegando ainda, essas mercadorias, é, aqui, né, no centro do meu bairro, mas em Santa Cruz já tinha, se eu quisesse, eu podia ligar, que ela separava, reservava lá, mas eu falei que não, eu ia guardar, então eu espero que, é, mesmo passando a Páscoa, eu consiga encontrar essas capinhas, claro que eu não vou encontrar todas as tonalidades que tinha, mas a que tiver, eu vou tentar trazer, sabe, porque o meu pai cheguei pra essas capinhas por R$15,00, eu achei que eles são lindas, eu só não sei, ah, eu acho que tem aqui a metade, porque eu deixei até o óculos próximo, pra poder ver, R$43,00 por R$43,00, ela é 100% poliése, mas eu achei que essa compra dela foi maravilhosa, olha o tecido, gente, é daquele, sabe aquele tecido igual de sofá, que eu não sei se agora o nome, não é veludinho, não, Ai, gente, deixa aí o nome nos comentários, eu esqueci o nome, é, Suede, lembrei o nome, Suede, e comprei essas, vocês vão falar assim, ué, mas tudo de ouvir de Páscoa, se você vai mostrar, vai subir esse vídeo depois da Páscoa, mas com certeza eles não vão guardar, assim, tão após Páscoa, eles sempre deixam, né, umas semaninhas aí antes de guardar, eu paguei nessas forminhas, que, peraí, essas duas aqui são minhas, e essas três aqui é da Bruna, gente, deixa eu dar uma pausa aqui, antes de falar o preço, porque a Pompom não quer parar de lá, peraí, consegui fazer Pompom parar, só olhar pra ela que ela para, cada uma estava R$1,50, mas eu comprei na intenção de utilizar, essa daqui tanto pra Páscoa, né, pra, dá como, vou dar como lembrancinha na mesa, sabe, de mesa post que eu vi no Instagram, a menina colocou, vou dar ideia aqui pra vocês pro próximo ano, tá, a menina cortou esse ovinho, essas forminhas, essa forminha, e encaixou uma na outra, e colocou aqueles chicletinhos pequenininhos, ou balinhas, ou jujubinhas, em miniatura, sabe, e colocou papel celofane, deu um lacinho, e colocou em cima do prato, eu achei lindo pra receber, praquele almoço especial de domingo, achei maravilhoso, então, eu acabei comprando, e esse daqui é porque eu gosto muito de fazer tablete de açúcar, e o meu, que eu utilizo sempre, tá começando já a rachar, sabe, é querer já me deixar na mão, então, antes que ele me deixe na mão, eu achei esse tamanho aqui ideal, e ele é redondinho, então, vai servir perfeitamente pra fazer aqueles cubinhos, né, de, como é que se fala, de açúcar, torrões de açúcar, vocês já viram aqui no canal, né, gente, que eu já ensinei aqui várias vezes, eu sempre gosto de ter pra receber, pra dar um charmezinho na mesa post, enfim, e esse daqui foi da minha filha, ela comprou o maior, mas ela falou que ela se arrependeu, que ela, depois da minha ideia, aí, ela queria fazer o trago, o pitilinho, também, pra fazer na mesa posta, comprou esse daqui, que ela falou que serve pra dar chocolate, e comprou esse também, porque ela gosta da minha ideia de torrões, ela acha que é super útil, né, pra receber com charme, assim, e, por fim, mas não menos importante, gente, esses dois, que eu achei incríveis, porta guardanapos, eu achei maravilhosos, eles têm essa abertura aqui, deixa eu ver se, ah, se acabou, eu achei maravilhoso, que ele tem, gente, deixa eu olhar de novo pra pom-pom, peraí, acabou, filho, ufou, então, gente, é, eu achei bem bonito, vai dar um charme bem especial, porque ele é bem largo, né, é, assim, bem imponente, pra mesa posta, e eles estavam, se eu não me engano, acho que era 20 reais, cada um, é, 20 reais, assim, cada um, no amigão, olha, comecei com o amigão e terminei com o amigão, no amigão, esses daqui, quem comprou, foi a minha filha, que ela trouxe pra mim, lá da loja de Santa Cruz, conforme eu falei pra vocês, não sei se é de Campo Grande, tem, eu não olhei com calma, quando eu fui no amigão daqui de Campo Grande, eu não olhei esse detalhe, assim, porque tinha muita coisa que me chamou a atenção, vocês sabem que eu fico meia barata, tonta, quando eu vejo muita coisa de, muito índice de mesa posta, então, eu não lembro se tem aquilo de Campo Grande, mas eu acho que tem, e é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado dessas comprinhas, foi uma mini comprinha, espero que vocês, quando forem no centro do bairro de vocês, ainda encontrem, ah, e pra finalizar, que foi o que eu falei que, eu espero voltar e encontrar, foi na TID, gente, um jogo americano, dessa tonalidade, com essa, com essa, com essa estampa, de tecido, só que o tecido não era muito bom, não esqueci de ler qual era o tecido, sabe, o tecido não era muito bom, não, mas ele era molinho de tecido, estava sendo por 8 reais, espero muito que quando eu voltar, eu consiga encontrar, se eu encontrar, eu volto aqui, compartilho com vocês, tá bom, um beijo grande pra esse vídeo não ficar longo, espero que vocês tenham gostado, deixa um likezinho pra eu saber, comenta se vocês querem ver vídeos como esse, quais são os vídeos que vocês estão querendo ver por aqui, que eu tô sem ideia nenhuma, pra compartilhar com vocês, por isso que eu tenho feito muito pau vlog, e é isso, gente, até o próximo vídeo, fiquem com Deus, e até, semana que vem, não sei, se eu conseguir aí, fazer alguma coisa de interessante, ou tiver alguma ideia, ou fazer alguma coisa diferente, eu venho compartilhar com vocês, tá bom, tchau, tchau, tchau,